Pirulito e Garanhão. Esses são os nomes dos dois pôneis machos que eram usados como atração turística na festa de Trindade e que foram furtados no começo da semana no estacionamento de uma igreja. Os furtos aconteceram na última segunda-feira, no dia em que o pessoal que é de Goianápolis, os donos dos animais, iriam embora. Um dos pôneis estava amarrado aqui neste ferro, neste piquete, e o outro ali depois do boizinho, ali na outra ponta. Era por volta das 5h30 da manhã quando tudo aconteceu. O Fábio é um dos donos dos animais. Fábio, como que foi? Me conta. Era de manhãzinha ali, né? Como que tudo aconteceu? Como que vocês perceberam esse furto? Era em torno das 5h40 da manhã, na hora que pegaram eles, a iguinha ficou rinchando, ela sentiu falta. Aí meu pai levantou, na hora que não já estava mais aqui, eles saíram procurando. Meu irmão foi, saiu na pônei atrás, perguntou, o Romero estava com os carros de boi, perguntou se tinha visto os pôneis. Aí ele falou, não, acabou de passar um cara aqui puxando os dois pôneis, indo para o Romero de, acho que é Goianira. Aí eu fui dar uma volta, perguntando as pessoas aqui de Trindade, o frentista falou, não, voltava 20 minutos para as 6h. Eu vi o homem descendo para o Romero da madeireira puxando os dois pôneis. Na hora que ele me viu, ela baixou o rosto. Aí daí já não viram mais, não teve nenhuma notícia deles mais. Era um carro com trailer ali? Isso, era um carro com trailer que levou eles. Agora vocês trabalham com esses animais, né? Eles são o ganha-pão de vocês? Conta para a gente o que vocês fazem. A gente faz evento, faz rodeio, que nem aqui a festa de Trindade, aluga para aniversário, essas coisas, para dar a volta com criança, tirar foto, essas coisas. Garanhão tinha 5 anos que estava com a família. Pirulito era recém-chegado. Ele foi comprado há apenas uma semana antes de ser levado pelo bandido. A gente trabalhando aqui, perdendo o sono para conquistar mais coisas e vem um ladrão e leva as coisas da gente assim tão fácil. Durante os 10 dias de festa aqui de Trindade, o pessoal que trabalha com os pôneis esteve aqui o tempo todo vigilante. Inclusive, o senhor dormia dentro da caminhonete para ficar atento, né? E percebeu uma movimentação ali, mas foi tudo muito rápido? Foi muito rápido. Eu levantei mais a minha esposa e corremos, fomos olhar, pensando que não, sumiu os cavalos, mas nós fomos tela na frente e ia descendo um pessoal com os cavalos também, mas só que nós pensamos que ele estava aqui para cima da igreja aqui. Não pensei que tinha soltado alguém, mas como foi furtado, né? Os donos dos pôneis já deveriam ter voltado para Goianápolis, mas seguem em Trindade em busca de notícias. Eles registraram o boletim de ocorrência na Polícia Civil e pedem que quem souber de alguma informação sobre os animais faça a denúncia. Eu pedia que vocês dessem uma força para nós, quem vê ele aí, é que é dos meus filhos, meus filhos trabalham com eles, tem nosso apoio, né? Então, eu não fico agradecido, né? Porque é triste, né? A gente está trabalhando aí desde o começo da festa e aí vinha o malandro levar de madrugada, a gente estava cansado, com sono, mas eu ando lá, mas não vimos os bichinhos. Eu quero que vocês aí, porque vêem ou saibam onde é que está, liga para a gente ou denuncia para alguém, fala onde é que está para ajudar a gente a recuperar os pôneis, né? Que é muito ruim, nem pelo prejuízo do dinheiro, é pelo amor da gente que tem neles.